Olá, people! O perigo de viver na terra sem Deus Esse vai ser o papo do dia de hoje Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações Sabe qual é o perigo de viver na terra sem Deus? É que você fica sem a proteção dele E o que isso produz? Isso faz com que o mal te ataque a qualquer hora e momento Porque você está simplesmente desprovido da proteção dele Ele pode vir, pode te atacar, pode roubar, pode te destruir e no final ele acaba contigo Quem vive desprovido da proteção do Senhor é porque com certeza ele vive desobedecendo a Deus Quem não obedece o Senhor não tem a proteção dele Porque essa é a única condição para tê-lo todo o tempo e todo o momento E para viver sem que o mal te toque quando lhe bem entende Aqueles que têm em Deus são tocados pelo mal quando o Senhor assim permita Assim como aconteceu com Jô Então procura obedecê-lo, procura ter ele, procura levar ele como o único e o primeiro da sua vida Só assim você vai conseguir escapar do mal o tempo todo Esse foi o papo do dia de hoje Você que não é inscrito no nosso canal Por favor, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se Ative o sininho e continue a nos acompanhar sempre Um beijo e a paz do Senhor te guarde Tchau! Tchau!